E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer pra vocês uma miniatura Essa partida tem uma peculiaridade Que é a seguinte O jogador que estava de pretas Ele vence essa partida sem movimentar nenhuma peça Ou seja, ele ganha essa partida fazendo apenas lances com os peões Aí você pode estar se perguntando Ué, os peões, eles não são peças? Tecnicamente sim, os peões são peças Mas no xadrez, geralmente quando a gente fala peças A gente está se referindo a torre, cavalo, bispo, dama, rei Então, nesse caso Quando a gente fala que o jogador não mexeu nenhuma peça Significa que ele só fez jogadas com os peões, certo? Então, vamos começar essa análise As brancas, então, iniciaram aqui com o lance 1d4 D5, foi a resposta do preto C4, temos aqui o gambito da dama E6, gambito recusado Cavalo c3 C5, aqui a defesa tarraxe Até aqui lances naturais E aqui as brancas cometeram a primeira imprecisão Que foi bispo f4 Aqui o lance mais natural Mais recomendado seria a cavalo f3 Ela desenvolve mais uma peça E reforça o centro As brancas fizeram bispo f4 Uma pequena imprecisão Porque agora, depois de c por d4 Melhor lance As pretas já tem uma vantagem Aqui no lance 4 E por quê? Bem Se as brancas quiserem recuperar o peão Por exemplo, dama por d4 O preto já tem a opção de jogar cavalo c6 Desenvolve uma peça Com o tempo sobre a dama Tá ameaçando e5 Então, por exemplo, dama d3 O preto já tem a opção de jogar e5 Ganhando espaço no centro Vai ter que tirar o bispo Enfim Aqui o preto já tem uma certa iniciativa Então Depois de c por d4 As brancas resolveram jogar bispo por b8 Então As pretas seguiram aqui com d por c3 Recuperando a peça E depois de bispo e5 As pretas fizeram o último lance da partida Que foi c por b2 E aqui depois desse lance As brancas abandonaram Por que que abandonaram? Porque O preto criou duas ameaças, né? Tá ameaçando a torre E Tá ameaçando o bispo b4 E não tem como defender essas duas ameaças Por exemplo Se o branco jogar aqui torre b1 Vem Bispo b4 check O rei não tem pra onde ir Vai ter que entregar a dama aqui O máximo que dá pra fazer É entregar o bispo Mas dá no mesmo Tem que cobrir de dama E aqui tá completamente perdido Então É Como eu falei pra vocês Essa partida É uma miniatura E As pretas Só fizeram lances com os peões Então Se vocês repararem O preto não mexeu Nenhuma peça Só lances Só lances com os peões Então É Uma partida curiosa, né? Claro que teve Uma colaboração no branco Mas Eu achei bem Bem interessante aqui Sobre quem são Os autores dessa partida É Essa partida Ela pode ser encontrada No livro Thousand Best Short Games of Chess Ou Mil As mil melhores partidas curtas de xadrez, né? As mil melhores miniaturas de xadrez O autor é o Irving Cherneve Tá? Essa partida pode ser encontrada Nas páginas 3 e 4 desse livro E Nesse livro A partida, então Ela tá datada No ano de 1907 Ela teria sido jogada Na cidade de Berlim E O jogador de pretas Tá aqui, ó Hans Brunen Seria o jogador Que tava com as peças pretas E o adversário dele Era um jogador Anônimo Um amador Mas esse aqui não é O único livro Que você consegue encontrar Essa partida Tem um outro livro Do mesmo autor O Irving Cherneve Me desculpem a pronúncia É Tem um outro livro Que é Wonders and Curiosities of Chess Ou As Maravilhas e Curiosidades do Xadrez Se eu não me engano A edição de 1975 E nesse outro livro Traz a mesma partida Né Hans Brunen De peças pretas Contra um jogador amador Só que aqui É O autor coloca uma data Diferente, né Ele coloca 1908 Né Aqui tava 1907 E nesse livro Ele diz que a partida Foi jogada em Milwaukee Né Nos Estados Unidos Então Tem algumas divergências Com relação ao Ao local E ao ano Em que a partida Teria sido jogada Aqui no Chess Base Eles falam que Essa partida Teria sido publicada Pela primeira vez Na edição de janeiro De 1907 Da revista de xadrez Do Lasker Na página 108 Inclusive Eles trazem aqui Né A A página, né Em que a partida Aparece Eu vou traduzir aqui Para vocês Ó A A Seguinte Partida Extraordinária Na qual As pretas Forçam O abandono Das brancas Em seis lances Sem Mover Nenhuma peça Foi tirada De uma Coleção Interessante Enviada Ao Milwaukee Sentinel Essa aqui É uma É um jornal diário de Milwaukee E a coleção foi enviada pelo professor Hans Brunen Daquela cidade E aqui traz a partida Então Por essa informação De que a partida foi publicada Pela primeira vez em 1907 Então É muito pouco provável Que a partida tenha sido jogada em 1908 Enfim Existem essas Divergências Sobre Quando e onde essa partida Tem ocorrido, mas enfim De qualquer forma É uma miniatura Muito interessante E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Se vocês gostaram Não deixem de se inscrever no canal E Deixem aquele like E até os próximos vídeos Falou E aí E aí E aí Obrigado.